Eu de DB3 porra, você que tá parando na zona oeste né, não tem jeito caralho E de Pedro de Sorocaba, solta o madeirão Olha, olha só piranha, escuta essa ideia, o moleque é que são foda, é pirocada na tchecheca É só na xereca, é só na xereca O moleque é que são foda, é pirocada na tchecheca É só na xereca, é só na xereca O moleque é que são foda, é pirocada na tchecheca Pirocada, pirocada, pirocada na tchecheca Senta concentrada Senta concentrada Senta concentrada Senta concentrada Senta concentrada Senta concentrada